Desafio, lance, presentes de aniversário, são 5 presentes, vou ensinar vocês a como fazer esse desafio, como pegar esses presentes, não esqueça, vem em loja dos Fortnite, clica apoiando criador e apoia aqui ó, código gabrielgf, beleza, fico muito feliz, eu tô sempre ajudando vocês e vocês sempre me ajudam me apoiando, tamo junto, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, agora bora pra partida. Encontrei, uuuh, ai meu Deus, nossa, eu não acredito, eu tô umas 6 partidas tentando encontrar esse presente, meu Deus do céu, galera, na moral, tá difícil de encontrar o presente, mas tá aqui ó, prende aniversário, você tem que encontrar 5. É um probleminha né, eu diria, mas fazer o que, encontrei aqui um presente, agora eu vou vir e vou tacar aqui em algum lugar, tá aqui ó, taquei e pronto ó, lance, presentes de aniversário, tá vendo ó, 1 de 5, você vai ter que encontrar mais 4, esses prendes você encontra no chão, beleza, então boa sorte a todo mundo que vai tentar completar esse desafio, tá, então é basicamente isso, tá, boa sorte a geral aí que foi tentar encontrar, é, se encontra no saque de chão, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino se possível, seu código gabrielgf, eu já vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá apoiando, e deixando um like no vídeo, se inscrevendo pra não perder os próximos vídeos, e agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo da tela, meu vídeo de realidade virtual do canal Gabriel VR, beleza, dá um passe ali no vídeo da direita embaixo da tela, e é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, e falow!